Olá, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na nossa aulinha de hoje, o pessoal vem trazendo um tapete bem fácil, rápido e o resultado fica bem bacana, tá? Eu já tenho esse tapete aqui sem flor aqui no canal e hoje eu vim trazer a versão dele com flor que eu achei que ficou muito legal. Fiz ele em uns tons bem delicadinhos, deixa eu mostrar pra vocês, olha isso. Esse daqui é o tapete fantástico, pessoal, com flor, eu já tenho ele no canal sem essa florzinha e hoje eu venho trazendo ele assim, com flor. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês consigam aí confeccionar, deixa eu passar rapidinho pra vocês verem melhor. Ficou bem bacana, é muito, muito fácil esse tapete, ele dá certo de qualquer jeito, pessoal. Já tenho ele aí no canal sem essa flor, mudei aqui a cor do bico, tá? E a videoaula de hoje é dele, vou passar rapidinho as medidas desse tapete. Essa peça, pessoal, ela ficou com 73 de comprimento por 54 de largura, 73 de comprimento por 54 de largura. Pra você estar confeccionando a passadeira, é só aumentar a quantidade de flor aqui, tá certo? E o peso dele foi 501 grama. A aulinha de hoje é dele, espero muito que vocês gostem, que vocês consigam aí confeccionar a peça de vocês. E lembrando, pra fazer a passadeira é só aumentar a quantidade de flor. Vou deixar agora vocês com os materiais. Pessoal, pra nossa aulinha de hoje eu vou estar utilizando os fios da barbante lima, tá? Vou utilizar aqui, ó, o barbante na cor cru. Esse daqui é o cone de 700 gramas na cor cru, fio 6. Vou utilizar esse da Coriton, pessoal, ó. O fio da Coriton tem esses novelo também, ó. De 750 gramas, ó. E é aquele fio que não é nesclado, ó. Tá certo? Olha que bonito que ele é. É um fio muito bom também. Eles tem uns nesclados. E tem esses também, ó. É de uma cor só pra gente estar trabalhando nossos tapetes. Ele é de 350 gramas, tá certo? É da Coriton, vocês vão amar. Vou estar utilizando esse marrom pra fazer os detalhes. É fio 6, 700 gramas também. E vou estar utilizando esse nescladinho da Coriton também, ó. Esse daqui já é um nesclado. Olha que lindo. E esses fios, pessoal, são todos fios número 6. Vocês encontram na loja do Barbante Lima, que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Não encontrou, é só me pedir. Ó, vou usar o nesclado de rosa, o marrom, esse rosa, ó, da Coriton e esse cru. Todos são fios 6. Vocês encontram na loja do Barbante Lima, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre. E, pessoal, eu vou estar utilizando três flores dessa daqui, ó, que já está disponível no canal. A cor que eu utilizei nela, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá certo? Vou utilizar três e eu vou estar deixando o link da videoaula dessa flor na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E pra fazer a passadeira, como é que vocês fazem? É só vocês aumentar a quantidade de flor. Eu vou fazer o tapete pequeno com três. Vocês sempre mantêm aí a passadeira com número ímpar e seguem o mesmo passo a passo, tá certo? Se não encontrar a videoaula dessa florzinha, é só me pedir que eu mando pra vocês, tá certo? Vai no primeiro comentário que eu já vou estar deixando lá pra vocês. Vou utilizar três. Que é um tapete maior, é só aumentar a quantidade de flores. E pra estar trabalhando com esses fios, eu vou utilizar a agulha 3.5mm. Vamos lá pro nosso passo a passo. Pessoal, eu vou começar aqui a fazer a emenda da flor. E se vocês for fazer mais peça, vocês vão seguir a mesma sequência. Vou inserir meu Barbante Cru aqui, ó, no canto do leque. Vou puxar, vou subir duas correntes, que é o meu primeiro ponto alto. E vou vir aqui e vou trabalhar aqui mais dois pontos, ficando com três pontos altos. Vou trabalhar duas correntes, venho aqui no mesmo intervalo e trabalho mais três pontos aqui, que é o nosso leque. Aqui eu vou fazer, ó, uma corrente. Vou vir em cima desse ponto baixo aqui, ó, bem em cima dele. Vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois, e três. Fiz três pontos altos aqui, ó, fiquei com um bloquinho aqui. Vou fazer uma corrente e venho aqui no canto. Aqui no canto eu vou trabalhar o meu leque, que sempre vai ser três pontos altos. Um, duas correntes e no mesmo espaço, três pontos. Um, dois, e três. Se vocês achar que tá repuxando, vocês podem fazer duas correntes. Vou trabalhar uma corrente, venho aqui, ó, em cima desse ponto baixo, ó, pegando bem em cima dele mesmo. Vou fazer um bloco com três pontos altos. Vou trabalhar uma corrente e venho dentro aqui, ó, do próximo leque. Aqui a gente vai repetir um leque de três pontos altos. Duas correntes e três pontos. Um, dois, e três. Vou trabalhar uma corrente e venho pra cima do próximo ponto baixo aqui, ó, e novamente aqui eu vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Vou fazer uma corrente, venho aqui, ó, para o leque e aqui a gente sempre vai trabalhar leque sobre leque. Vai ser três pontos altos, duas correntes e no mesmo espaço, três pontos. Um, dois, e três. Faço uma correntinha e venho aqui para o ponto baixo. Sobre ele, vou trabalhar o meu bloquinho com três pontos altos. Faço uma corrente e já venho aqui, ó, pula a primeira, venho na segunda, corrente de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Olha que gracinha que já fica a florzinha, ó. Aqui agora, pessoal, ó, vocês já podem cortar o fio, faz uma correntinha, ó, e puxa. Agora, a gente vai começar a contornar esses outros motivinhos e já emendando, ó. Eu vou introduzir, vou deixar esse reservado, vou introduzir aqui, ó, em qualquer leque desse. E aqui eu vou começar na mesma sequência, ó. Vou subir duas correntes para meu primeiro ponto alto e venho aqui no mesmo espacinho, faço mais dois pontos altos, ficando com três. Faço duas correntes e volto no mesmo espaço, trabalho mais três pontos, ficando com o nosso leque aqui no canto. Feito isso, eu vou fazer uma corrente e venho aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Sobre esse ponto baixo que eu tenho aqui, ó. Pode pegar em cima dele mesmo, ó. Se vocês não quiser que fique muito aberto, vocês pegam no cantinho aqui, ó. Um, dois e três. Vou trabalhar uma corrente e venho aqui dentro do próximo leque aqui. Aqui eu vou fazer, ó, três pontos altos dentro do meu leque, ficando assim. Agora, ó, eu já posso vir aqui e começar a emendar, ó. Eu vou fazer a emenda como eu tenho o costume, pessoal, mas vocês podem fazer do jeito de vocês. Eu vou vir aqui dentro dessa peça que já tá pronta, ó. Vou puxar aqui. Essa laçadinha, ó, só fiz três pontos altos aqui, vou puxar. Vou fazer uma correntinha só. Pego uma laçada e venho dentro do leque onde eu fiz só três pontos altos. Faço mais três. Um, dois e três. Eu solto aqui, ó, e coloco a peça assim. Eu soltei, venho nesse próximo espaço que tá livre. Eu puxo essa argolinha, ó, de baixo pra cima assim. Faço uma corrente. Eu vou voltar aqui em cima do ponto baixo aqui, ó. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Vocês podem fazer a emenda como vocês têm costume, ó. Eu solto aqui e venho nesse próximo espaço aqui que tá livre, ó. Eu puxo essa argolinha de baixo pra cima e faço uma corrente. Feito uma corrente, agora eu venho pra dentro do meu leque. Dentro do leque eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Fiz os três pontos altos, eu solto aqui, ó, e venho dentro do leque, do espaço do leque. Puxo esse fio de baixo pra cima. Faço uma corrente e volto aqui. E aqui eu vou fazer novamente, ó. Um, dois e três. Fiz aqui, ó, três pontos altos. Observem que aqui, ó, já ficou emendado uma peça na outra. Completei o leque aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui. Aqui eu vou fazer, ó, três pontos altos. Um, dois e três. Bem em cima aqui, ó, do ponto baixo. Uma corrente e vou vir aqui no leque do canto. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer duas correntes e no mesmo espaço aqui faço mais três pontos, ficando com o nosso leque do canto. Trabalho uma correntinha e venho aqui, ó, em cima do ponto baixo e trabalho três pontos altos. Uma corrente e já venho aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Aqui, ó, eu vou cortar o fio pra gente emendar a terceira, tá? Eu tô fazendo desse jeito, pessoal, mas se vocês quiserem fazer de outro jeito a emenda, podem fazer. Eu vou vir aqui, ó, e vou puxar aqui com um ponto baixíssimo. Tá assim, ó, já emendei duas. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira, tá? Tô só mostrando um exemplo. Se vocês tiverem outro jeito de emendar, podem emendar as três flores. Eu vou vir aqui, ó. Fiz um nozinho aqui e aqui eu já vou começar a emendar. Vou fazer uma, duas correntes. Vou vir aqui e vou trabalhar mais dois pontos altos. Ficando aqui, ó, com três. Vou trabalhar duas correntes. Venho aqui no mesmo espacinho e trabalho mais três pontos. Um, dois e três. Uma corrente, venho no ponto baixo. No ponto baixo, sempre eu vou trabalhar o meu bloquinho com três pontos altos. Vou fazer uma corrente. Aqui dentro desse leque, a gente vai começar a emenda, ó. Eu só vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, eu vou soltar aqui essa argolinha. Vou vir aqui, ó, nesse leque, na peça que tá pronta. Vou puxar essa alcinha de baixo pra cima, assim, ó, e vou fazer uma corrente. Feito uma corrente, eu volto aqui, ó, onde eu fiz três pontos altos, eu faço mais três pra completar o nosso leque do canto. Trabalhado isso, eu venho aqui, ó, puxo essa argolinha dentro desse próximo espaço aqui, ó. Eu puxo assim, ó. Deixa eu pegar aqui. E faço aqui, ó, uma corrente. Trabalhei uma corrente, pego uma laçada e venho aqui nesse ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar três pontos altos sobre o ponto baixo. Solto aqui novamente, venho nesse próximo espaço que tá livre, puxo a argolinha de baixo pra cima e faço uma corrente. Venho aqui dentro do meu leque agora e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Solto essa alcinha, venho dentro do leque, puxo aqui, ó, e faço aqui uma corrente. Volto aqui dentro e trabalho três pontos aqui dentro do meu leque. Ficando assim, ó. Fica esquisitinho, mas depois que a gente começa a trabalhar, ó, vai criando forma. Agora, pessoal, eu vou começar, ó. Uma corrente, venho em cima do ponto baixo, trabalho três pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, dentro do nosso leque, a gente trabalha sempre no canto leque, que vai ser três pontos altos. Duas correntes e no mesmo espaço, três pontos. Faço uma correntinha, venho nesse espacinho do ponto baixo, trabalho três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, pular primeiro, venho na segunda corrente de baixo pra cima, finalizo com ponto baixíssimo. Aqui, ó, já ficou emendado, ó, fica meio repuxado mesmo, ó, as três flores, tá bom, pessoal? Eu fiz a emenda assim, se vocês quiserem fazer de outro jeito, também pode. Agora, vamos pra próxima carreira. Pronto, pessoal, depois que a gente fez toda a emenda, agora a gente vai trabalhar uma carreira toda no ponto alto. Nos quatro lados, eu vou fazer um aumento, tá? Ó, essa carreira é bem simples. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do meu leque. Aqui, ó, faço ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes e venho aqui dentro, vou trabalhar mais dois pontos altos. Aqui dentro de cada leque, a gente vai ficar, ó, com três pontos. Aqui, eu vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto alto. Onde tem ponto alto nessa carreira, eu só vou trabalhar um ponto alto. Onde tem uma corrente, eu vou trabalhar um ponto. Aqui, cheguei no bloquinho, ó, vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto. Um ponto alto no terceiro ponto. E aqui, ó, tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. Aqui, ó, é a emenda. Todas as emendas vão ser feitas assim, ó. Para cada ponto alto do nosso leque, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui, a gente tem um espacinho, ó, de uma correntinha, tá vendo? Eu introduzo a minha agulha e trabalho um ponto alto. Bem no meio aqui, ó, da nossa emenda, eu venho aqui com a agulha, ó, e trabalho um ponto alto. Aqui é mais um pouquinho mais apertada, mas a gente consegue, ó, trabalho um ponto alto. Aqui, ó, já passei para o outro lado aqui, tem um espacinho, trabalho um ponto alto. E aqui, eu vou repetir, ó, sobre cada ponto alto, eu vou fazendo um ponto alto. Aqui, pessoal, bem no meio aqui, ó, eu vou fazer um aumento aqui, tá bom? E vamos fazer aqui nesse espacinho, para não ficar muito alto, do outro lado também tem que fazer. Que é para bater certinho, tá certo? Olha como eu vou fazer. Na correntinha, a gente está trabalhando um ponto. Para bater certinho a distribuição de ponto, ó, nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Fiz um aumento aqui. E do outro lado, na mesma altura, eu tenho que fazer. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto sobre cada ponto alto que eu tenho. E sobre cada correntinha dessa, ó, eu trabalho um ponto alto. Aqui, eu tenho o nosso leque. Vou trabalhar, ó, um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. Nesse espaço aqui, que parece uma corrente, eu introduzo a minha agulha e também faço um pontinho alto. Bem no meio da emenda, ó, vocês introduzem a agulha assim, ó, e faz um pontinho alto. Nesse espacinho, ó, eu trabalho um ponto. Aqui, eu tenho os pontos altos do nosso leque, ó. Vou caminhar com ponto sobre cada ponto alto. Nesse espacinho aqui, um ponto. Aqui, eu venho aqui, ó, sobre cada ponto que eu tenho, eu trabalho um pontinho alto também. No espacinho aqui, um ponto. E aqui, ó, eu já cheguei no canto. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. Cheguei aqui, ó, nas correntes do leque. Aqui, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro, que é a curvinha. Um, dois e três. Vocês lembram que eu falei que a gente ia fazer aqui, ó, um aumento? Eu vou fazer bem nesse espacinho aqui, ó. E do outro lado, na mesma altura, eu tenho que fazer. Que é pros pontos baterem certinho e não precisar fazer a adaptação. Para cada ponto alto desse bloco, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui, ó, a gente tá trabalhando uma correntinha. Nesse espacinho, eu vou adaptar dois pontos. Prontinho. E aqui, eu faço um ponto sobre cada ponto alto que eu tenho do meu bloco. Nesse espacinho, agora, eu faço só um pontinho alto. Já adaptei aqui, tá vendo, ó? Vai ser nos quatro cantos. Aqui, aqui, aqui eu já adaptei, adapto do outro lado. Tenho meu leque, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque. Nessa curvinha aqui, ó, três pontos aqui dentro. Já virei a minha peça, ó. E aqui, ó, tem o meu leque, vou trabalhar um ponto sobre cada ponto alto. E aqui, pessoal, vocês vão caminhar na mesma sequência, ó. Para cada espacinho de uma corrente, vai fazer um ponto. Sobre cada bloquinho, vai fazer um ponto alto. Sobre cada ponto do bloco. Aqui, ó, eu tenho espaço de uma correntinha, introduz a minha agulha e trabalho um ponto alto. Aqui, ó, cheguei na nossa emenda. Eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto do bloco, do leque, ó, que aqui é o nosso leque. Aqui, ó, eu tenho espaço dessa correntinha aqui, ó, trabalho um ponto. Bem no meio da emenda aqui, um ponto. Nesse espacinho aqui, um ponto, ó. Aqui, eu cheguei aqui do outro lado aqui do leque, ó, vou fazer um ponto sobre cada ponto alto que eu tenho. Isso é isso mesmo, ó. Sobre cada ponto, eu faço um ponto alto. E sobre cada corrente, um ponto alto. Aqui, ó, a gente vai caminhar até aqui, ó, para a gente fazer esse aumento com dois pontos altos, ó. Vou vir nesse espacinho, trabalho um ponto só. Para cada ponto do meu bloco, eu faço um ponto alto. Aqui, eu tenho aqui, ó, o espaço onde eu tenho que fazer o aumento com dois pontos juntos. Que é para ficar na mesma alturinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou na mesma altura, ó. Fiz um aumento aqui e aqui. Agora, eu vou seguir aquela sequência, pessoal. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto aqui desse leque. Aqui, eu tenho um espacinho, ó, de uma corrente, um ponto alto. Bem no meio da emenda, introduz a minha agulha e faço um pontinho alto. Nesse espaço, também. Cheguei aqui do outro lado do leque, vou trabalhar um pontinho alto sobre cada ponto do meu leque. E aqui, ó, eu vou caminhar com um ponto alto sobre cada corrente, um ponto alto sobre cada ponto, um ponto alto sobre cada corrente. Até chegar aqui, ó, eu volto. Prontinho, ó, fui fazendo o contorno até chegar nesse espacinho. Cheguei aqui para a gente fazer a curvinha. Aqui no primeiro ponto do leque, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, também. No próximo, também. Cheguei nas correntes do leque. Eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer três pontos aqui. Que é a nossa curvinha para ficar meio arredondada. Cada curvinha dessa ficou com três pontos dentro do leque. Aqui, ó, vou caminhar com um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Nesse espacinho, ó, eu vou fazer um ponto só. Porque o aumento que eu fiz do outro lado ficou aqui, ó. Venho aqui sobre cada ponto alto que eu tenho, trabalho um ponto alto. Chegado nesse espaço, eu vou fazer o aumento que eu fiz desse lado aqui, ó, fazendo dois pontos. Vou trabalhar dois pontinhos altos aqui. E pra finalizar essa carreira, eu tenho três pontos altos do meu leque. Vou fazer um ponto sobre cada ponto alto. Feito isso, ó, venho aqui, ó. Pular primeiro, venho na segunda corrente e finalizo com ponto baixíssimo. Aqui, a gente ficou com aumento, ó. Aqui, ó, dois pontos. Aqui, dois pontos. Desse lado, dois pontos, ó. E desse lado. A gente ficou com quatro aumentos nessa peça. Agora, a gente vai começar as carreiras dos nossos bloquinhos. Vamos lá. Depois que a gente finalizou, pessoal, eu vou caminhar aqui, ó. Vou sair da parte oval pra gente começar os bloquinhos da nossa lateral. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo esses três pontos altos desse leque? Eu vou ter que caminhar até esse ponto alto do meio aqui desses três. Ó. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo. No próximo, também, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. Aqui, cheguei nesse próximo, faço um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu caminhei até a altura aqui, ó. Tá vendo o leque? A altura desse ponto do meio aqui. Tá certo? Agora, aqui, eu vou começar os bloquinhos, ó. Eu vou subir duas correntes para um ponto alto. Vou vir no próximo ponto. Vou trabalhar um ponto alto. Fiz o meu segundo ponto. Vendo o próximo ponto, eu trabalho o meu terceiro ponto. Fiz três pontos altos com essas correntes. Eu vou pegar uma laçada e vou voltar nesse ponto alto que tá livre aqui, ó. Vou puxar o fio, ó. Alongo e pego uma laçada e tiro todas essas alças. Se vocês observarem, o nosso primeiro bloquinho ficou aqui, ó, em cima desses três pontos, ó. Só passou um pontinho mesmo, ó. Agora, eu vou pegar uma laçadinha. Eu vou pular esse ponto, que é o ponto que a gente volta para fazer esse detalhe. Eu pulo ele e venho no próximo. Faço um ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Pego uma laçadinha e volto no ponto que eu pulei. A gente sempre volta. Puxo o fio, alongo e tiro todas essas alcinhas, ó. Pego uma laçada, pulo um ponto e venho no próximo. Faço o primeiro ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Tenho três pontos altos aqui. Eu vou pegar uma laçadinha e sempre volto no ponto que eu pulei. Puxo o fio e alongo. Tiro aqui, ó, essas alcinhas. Pego uma laçada, pulo um ponto e venho no próximo. Trabalho o primeiro ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Fiz aqui um bloco com três pontos. Pego uma laçada e aquele ponto que eu pulei, introduz a minha agulha. Puxo o fio e alongo. Pego uma laçadinha e tiro todas essas alcinhas aqui, ó. Fazendo esse detalhe que faz toda a diferença, ó. E assim, pessoal, eu vou repetindo, ó. Pego uma laçada, eu pulo esse ponto pra me voltar pra fazer o detalhe. Vou no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro ponto. Pego uma laçadinha e volto no ponto que eu pulei, ó. Então, eu alongo, eu puxo o fio pra frente, alongo, pego uma laçada e tiro todas essas alças. E assim, a gente vai repetindo. Pula um, vem no próximo. E vou repetindo, ó. Primeiro ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Pego uma laçadinha. Volto no ponto que eu pulei. Sempre alongo assim, ó. Tiro essas alcinhas. E vai ficando com esses bloquinhos aqui, ó. Com esse relevinho. Vocês vão fazer assim até vir na altura desses três pontos altos do leque. Aí, eu volto. Pronto. Aqui, eu fiz nove grupinhos. Voltei pra fazer o grupinho de número dez. Pra vocês verem onde a gente vai terminar a lateral e começar a parte oval. Aqui, eu vou pular esse ponto e ver no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. O meu último ponto alto do meu bloco ficou em cima do último ponto alto. Onde tá esses três pontos aqui, ó. Tá vendo? O próximo já tá aqui dentro do leque. Pego uma laçada e volto nesse ponto que eu pulei. Puxo o fio, ó. Pego uma laçada e tiro todas essas alças. Aqui na nossa lateral, a gente ficou com dez grupinhos. Feito isso, eu vou fazer a parte oval agora. Vou fazer uma corrente. Eu vou pular um ponto e venho no próximo. Trabalho um ponto alto. E no próximo, eu trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar duas correntes. Se o meu embabadá, eu diminuo, tá? E se vocês quiserem fazer uma, também pode. Pulo um ponto e venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, eu trabalho dois no mesmo ponto de base. Trabalho duas correntes. Pulo um ponto. E venho no próximo. Faço um ponto alto sozinho. E no próximo, eu trabalho dois juntos. E assim, ó. A gente vai formando os bloquinhos aqui da parte oval. É bem simples, ó. Vou fazer duas correntes. Se o meu precisar diminuir, eu vou fazer uma, tá? Se o ponto de vocês for maior, também pode fazer uma. Pulo um ponto e venho no próximo. Faço um ponto alto. E no próximo, eu faço dois. Duas correntes. Pulo um ponto. E venho no próximo. Trabalho um ponto alto. E no próximo ponto, eu trabalho dois. Duas correntes. Pulo um ponto. E aqui, ó. Sobrou dois pontos altos. Aqui, eu tenho três pontos aqui dentro desse leque. Eu vou pular esse e venho nesse. Faço um ponto. E no meu próximo ponto, que tá dentro do leque, ó. Eu faço dois. Aqui, ó. Na parte oval, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos. Aquele aumento que a gente fez, ó. Bateu certinho, tanto a lateral como a parte oval. Que foi aquele pontinho que a gente fez duas... Os aumentos na carreira anterior de ponto alto. Fiquei com seis grupos. Agora, pessoal. A gente vai trabalhar aqui, ó. A mesma sequência daqui, que a gente fez dez grupinhos. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha pra pular. Só aqui entre os bloquinhos que eu faço duas. Aqui, eu tenho que pular dois pontos. Por que aqui eu pulei um? Porque a gente volta pra ocupar esse pontinho que a gente pulou, lembra? Pulo esse de espaçamento. Pulo esse pra voltar o ponto e venho nesse. Eu pulo um, dois e venho no terceiro ponto. Aqui, eu vou repetir, ó. Um ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Sempre quando a gente for começar a outra parte, a gente pula um pontinho a mais, ó. Que é pra gente voltar nele, ó. Tá vendo? Puxa aqui e alonga. Voltei. Quando vocês fazem esse detalhe, só sobra um ponto. Tá vendo? E aqui, a gente vai fazer aquela repetição. Eu pulo um ponto e venho no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Feito os três pontos altos, eu pego uma laçadinha e volto no pontinho que eu deixei livre, ó. Alongo. Pego uma laçada e tiro todos. Pulo um ponto e venho no próximo. Trabalho o primeiro ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Pego uma laçadinha e volto aqui, ó. Puxo o fio e alongo. Pego uma laçada e tiro todos. E assim, vocês vão fazer os dez grupinhos novamente. Sempre pula um pra gente voltar e fazer esse detalhe. Vem no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Pego uma laçadinha. Volto nesse pontinho aqui e alonga. Pego uma laçada e tiro todas essas alcinhas. Com essa repetição, vocês vão fazer até completar os dez grupinhos. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Os bloquinhos. Voltei pra fazer o último bloco com vocês. Ó. Se faltar algum pontinho quando vocês for fechar, olha o que vocês fazem, ó. Aqui, eu fiz o bloquinho. Vou pegar aqui, ó. Uma laçada. Eu vou vir nesse ponto sem pular nenhum. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Fiz três bloquinhos. Pego uma laçada. E vou vir aqui, ó. Onde eu fiz esse ponto cruzado aqui, ó. Puxo o fio, alongo e faço aqui, ó. O detalhe do ponto, tá certo? Se faltar, ó. Não dá nem pra perceber que vocês não pulou nenhum pra voltar. O meu faltou. Por incrível que pareça, o meu faltou. Pessoal, tô fazendo a peça aqui junto com vocês. Vou até fazer de novo aqui pra não ter erro, ó. Aqui, ó. Ia faltar outro pontinho. Vou pegar uma laçada. Eu vou vir aqui, ó. Esse ponto aqui foi onde eu fiz o último ponto desse bloco. Eu vou vir nesse próximo, ó. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Vou pegar uma laçadinha. Vou vir aqui onde eu fiz o último ponto desse bloco, ó. Vou puxar o fio. Vou alongar e vou tirar todas essas alças. Prontinho. Faltou, pessoal. Aqui, a gente tinha que ter feito cinco adaptações. Só que um lado ia ficar maior do que o outro. Eu não acho legal. Então, assim, ó. Deu pra gente corrigir. Aqui, ó. No lugar de eu pular pra voltar pra fazer o ponto trançado aqui. Eu fiz junto com esse. Na próxima carreira, não vai faltar nenhum. Essa é a carreira mais chatinha que tem. Agora, a gente vai fazer a parte oval. Uma corrente. Eu vou pular esse pontinho vendo o próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, trabalho dois no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer duas correntes. Pulo um ponto e venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, eu trabalho dois. Aqui, eu fiz um ponto. Pessoal, no próximo, eu trabalho dois pontos. Pra gente ir formando aqui os bloquinhos, ó. Duas correntes. Pulo um ponto. Vê, no próximo, trabalho um ponto. E no próximo, trabalho dois. Eu vou trabalhar duas correntes. Ao longo da peça. Se precisar fazer uma correntinha, eu vou fazer, tá? Se eu mudar, eu falo pra vocês. Duas correntes. Eu vou pular um e venho no próximo. Trabalho um ponto. No próximo, dois. Faço duas correntes. Vou pular um ponto e venho no próximo. Trabalho um ponto. E no próximo, dois pontos no mesmo ponto de base. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer duas correntes. Vou pular um pontinho e venho no próximo. Aqui, eu trabalho um ponto. E no meu próximo ponto, eu trabalho dois. Aqui, eu vou fazer, ó. Duas, uma corrente, né? Porque aqui, a gente já vai finalizar, ó. Aqui, sobrou um pontinho só. Tá vendo, ó? Eu venho aqui, ó. Pulo a primeira, venho na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Prontinho, ó. Nessa carreirinha aqui, ó. De ponto alto, a gente ficou com a adaptação dos quatro lados. E aqui, nessa, eu só fiquei com essa adaptaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Que eu fiz esses dois pontos juntos aqui. E é isso. Agora, as carreiras que vem, não tem mais nenhuma adaptação, tá? Só era essa carreira mesmo, que ela é mais chatinha. Mas, olha como tá bonitinho. Vamos pra nossa próxima carreirinha. Se eu tivesse, pessoal, aumentado um ponto alto a mais, tinha ficado esquisito. Então, ficou melhor assim, ó. Eu fazer os dois pontinhos altos juntos aqui, ó. Sem pular nenhum pra voltar. Do que aumentar nessa carreira de ponto alto. Tá certo? Vamos pra nossa próxima carreira, que agora vai ser bem fácil. Não tem mais adaptação. Agora, pessoal, a nossa próxima carreira vai ser toda de ponto alto. A gente vai intercalando uma carreira de ponto alto, outra desses bloquinhos. Um ponto alto, outro desses bloquinhos de ponto cruzado. Terminando essa carreirinha de ponto cruzado, eu só vou fazer, ó. Duas correntes para meu primeiro ponto. E sobre cada ponto alto do bloco, eu vou trabalhar um pontinho alto. Eu venho nesse pontinho alto aqui, que a gente cruzou aqui em cima do ponto, ó. Bem no início aqui dele, ó. Faço um ponto alto. Cada bloquinho, ele tem quatro pontos. Que é três pontos altos aqui pra formar o bloco. E esse que a gente laça aqui na frente. Fica quatro pontos altos. Venho no próximo ponto, ó, do bloquinho. Trabalho um ponto no primeiro. Um ponto alto no segundo ponto. Um ponto alto no terceiro. E o quarto ponto alto é o ponto cruzado aqui, ó. E assim eu vou fazer, ó, em cada bloquinho. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. No segundo, outro ponto. No terceiro, trabalho um ponto alto. E no quarto ponto alto, que é o ponto cruzado, eu venho e faço um ponto alto sobre ele. E a gente vai intercalando assim, ó. Uma carreira de ponto cruzado, outra de ponto alto. Olha como vai ficando bonitinho. E assim a gente vai repetindo, ó. Cheguei no próximo grupinho. Trabalho um ponto alto no primeiro ponto alto aqui, ó. Do bloquinho de ponto cruzado. No próximo também. No próximo, outro ponto alto. Venho aqui, ó, bem no pezinho desse ponto que eu fiz aqui, ó. Esse relevo e faço um ponto. E assim a gente vai fazendo uma sequência aqui de ponto alto. No primeiro ponto, um ponto. No segundo também. No terceiro, trabalho outro ponto. No quarto, outro ponto. Cada bloco desse tem quatro pontos altos. E assim a gente vai seguindo, ó. Vendo o próximo bloco. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto ponto. Pulo para o próximo bloco, ó. E vou repetir. Um ponto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto ponto, que é o ponto cruzado. Bem no pezinho dele aqui eu faço um ponto. E assim vocês vão seguir até chegar nesse último bloquinho aqui e eu volto. Prontinho, ó. Trabalhei ponto sobre ponto. Quando eu tinha ponto alto, eu fiz ponto alto. Ao contar, pessoal, dessas correntinhas de início até o último ponto, a gente tem que ter um total de 40 pontos altos. Pra próxima carreira de bloquinho bater certinho, tá? Contem aí. Se tiver 40 pontos altos, tá certinho. Feito isso, pra pular pra parte oval, eu faço uma corrente. Pulo para o primeiro bloco. E sempre vai ser assim todas as carreiras. No primeiro ponto, eu faço um ponto. No segundo também. E no último ponto, eu trabalho dois pontos juntos. Que é o meu aumento. Feito isso, eu trabalho duas correntes e pulo para o próximo bloco. E vou repetir. Um ponto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E no terceiro, dois pontos juntos. Os bloquinhos agora, vai ficar com quatro pontos altos cada motivinho desses da parte oval. Duas correntes. Pulo para o próximo. Um ponto no primeiro. Um ponto no segundo. E no terceiro, eu trabalho o meu aumento fazendo dois pontos altos. Duas correntes. Pulo para o próximo. Um ponto alto no primeiro. Um ponto no segundo. E dois pontos altos no último. Vocês vão fazer assim por toda a parte oval, tá? Se precisar fazer uma correntinha, podem diminuir. Eu vou terminar esses dois blocos e já volto. Prontinho, ó. Eu fiz aqui, ó. Um ponto alto. Prontinho, ó. Fiz todos os aumentos na parte oval. Chegando aqui, pessoal, vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e já cheguei nos bloquinhos. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto dos bloquinhos, ó. Sobre cada bloco desse fica quatro pontos altos. Em cima desse ponto alto cruzado, ó. Bem no início dele, eu faço um ponto também. Fazendo isso, eu já pulo para o próximo bloquinho, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e um ponto alto no quarto ponto, que é o ponto cruzado. E assim, vocês vão fazer todo o contorninho até chegar no último ponto alto, ó. Desse bloquinho que é o ponto cruzado, tem que dar o total de quarenta pontos, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz um ponto alto sobre cada um. Voltei para fazer o último ponto, ó, que é esse ponto cruzado, ó. Bem em cima dele. Eu faço um pontinho alto aqui, ó. Aqui, a gente fica com um total de quarenta pontos. Em todas as carreiras de ponto alto, tem que ficar com quarenta pontos. Parte oval, igualzinho, ó. Uma corrente para vir para o primeiro bloco. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. E no último, eu trabalho dois pontos juntos no mesmo ponto de base aqui, ó. Primeiro. E volto, faço o segundo. Fica com quatro pontos cada grupo desse. Agora, eu trabalho duas correntes. Uma corrente só é para pular aqui para o primeiro grupinho. Passo para o próximo. Um ponto no primeiro. Um ponto no primeiro. E no terceiro, dois pontos juntos. Trabalho duas correntes. E já vou para o próximo grupo repetir. Um ponto alto no primeiro. Um ponto no segundo. E dois pontos altos no último, que é o meu aumento. Duas correntinhas. E já sigo essa repetição em todos os motivinhos até chegar no último. Vamos lá. Prontinho, ó. Fiz aqui todo o contorno, ficando com quatro pontos altos cada motivo desse. Aqui, para a gente finalizar, eu faço uma correntinha, pula a primeira vez ou na segunda aqui, ó. E finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui, quando a gente vai pular aqui para a lateral, sempre a gente termina com uma corrente. Só entre um motivo e o outro é duas. Precisou diminuir? Pode diminuir. Agora, a gente vai começar nossa próxima carreira. Prontinho, pessoal. Depois que a gente finalizou aqui, ó, a carreira de ponto alto, a gente volta a repetir essa carreira aqui, ó. Toda carreirinha aqui de ponto alto tem que ter quarenta pontos. Sempre para iniciar, ó. Sempre quando a gente for iniciar essa carreira de bloco, a gente sempre vai pular para o próximo ponto alto aqui com um ponto baixíssimo. Porque esse ponto que fica livre é o que a gente volta para fazer esse detalhe aqui, ó. Pulei para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes. E vou repetir a mesma sequência de bloquinho, ó. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, eu trabalho o meu terceiro ponto. Fiz três pontos altos. Pego uma laçada, ó. Tá vendo? A gente volta nesse ponto aqui, ó. Puxo o fio aqui, ó. Pego uma laçada, venho aqui nesse ponto que eu pulei, ó. Sempre quando for iniciar aqui. E aqui a gente não inicia no primeiro ponto. Sempre pula para o segundo. Fiz os três pontos altos. Pego uma laçada, volto nesse ponto aqui, ó. Puxo o fio e alongo. E agora, ó. Pego uma laçada, tiro essas laçadinhas todas. Pego uma laçada, pulo um ponto que é para a gente voltar. Vendo no próximo, vou repetir, ó. Um ponto alto. No próximo, meu segundo. No próximo, meu terceiro. Fez três pontos altos. Pego uma laçada. Passo aqui, ó. E volto nesse ponto que eu pulei. Puxo o fio. Dá uma alongadinha. Pego uma laçada. E passo por dentro de todas essas alças. E vai ficando os bloquinhos. A gente tá repetindo isso daqui, ó. E assim, pessoal, a gente vai repetir, ó. Fez o bloquinho aqui com um pontinho cruzado. Pego uma laçada. Pulo um, venho no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo ponto, meu terceiro ponto alto. Fez aqui três pontos altos seguidos. Eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Pego uma laçada. Venho nesse ponto que eu pulei. Puxo o fio. Dá uma alongadinha assim, ó. Pego uma laçada. E passo por dentro dessas alcinhas todas. Feito isso, pego uma laçada. Pulo sempre um ponto. Venho para o próximo. Vou repetindo, ó. Primeiro ponto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Pego uma laçadinha. E volto sempre. Eu volto no ponto que eu deixei livre, ó. Puxo o fio. Alongo. Pego uma laçada. E tiro todas essas alças. Pego uma laçada. Pulo esse ponto. Que é o que a gente volta para fazer esse detalhe. Vou no próximo, ó. Faço um ponto alto. No próximo, meu segundo. E no próximo, meu terceiro. Fiz aqui, ó. Três pontos altos seguidos. Pego uma laçadinha. Volto aqui no ponto que eu deixei livre. Puxo o fio. Alongo. Pego uma laçada. E passo por dentro de todas essas alças. E com essa sequência, vocês vão fazer todos os grupinhos. Quando tiver faltando um grupinho só para a gente terminar, aí eu volto para a gente fazer junto. Vamos lá. Prontinho, ó. Fiz nove grupos. Voltei para fazer o último aqui com vocês, ó. Pego uma laçada. Aqui sempre tem que sobrar quatro pontos altos, ó. Pulo esse ponto e venho para o próximo. Vou fazer um ponto alto sobre ele. No próximo, meu segundo. E no próximo ponto, meu terceiro ponto. Pego uma laçadinha e volto aqui, ó. Passando aqui minha agulha na frente dos pontos, nesse ponto alto que eu deixei livre. Puxo o fio e dou uma alongada. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Todas as carreirinhas, ó. De ponto cruzado vai ser assim. A gente sempre vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinho. Feito isso, vou fazer a parte oval. Vou trabalhar aqui, ó. Uma corrente para pular aqui para esse primeiro grupo. Sempre aqui vai ser igual, ó. Um ponto alto sobre cada um que eu tenho. E no último, eu sempre vou fazer dois, que é para ir aumentando a quantidade. Uma corrente, pulo duas, perdão. A gente está fazendo duas, uma corrente só é para pular para aqui, ó. Fiz duas, vou para o próximo grupo. E vou repetir, ó. Um ponto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto no terceiro e dois pontos altos no último ponto aqui. Cada grupinho desse vai ficar com um total de cinco pontos altos. E a cada carreira vai aumentando. E assim eu vou seguindo, ó. Duas correntes, pulo para o próximo grupo, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e dois pontos altos no último. Sempre o aumento vai ser no último ponto alto. Duas correntes e já vou seguir essa sequência nesses três grupinhos aqui. E aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz todo o contorno, sempre fazendo aumento no último ponto alto, tá? Fiquei aqui com cinco pontos em cada motivinho desse. Agora aqui, pessoal, ó. Sempre quando vocês for iniciar, tanto aqui quanto nesse bloco aqui, ó. A gente sempre vai fazer assim, ó. Uma correntinha agora, só entre esses bloquinhos que eu estou fazendo duas. Sempre quando for iniciar esses blocos de ponto cruzado, eu pulo o primeiro ponto e venho para o próximo. E aqui, ó, trabalho um ponto. No próximo é o segundo. E no próximo é o terceiro ponto alto. Por que que tem que pular? Para vocês pegarem uma laçada e voltarem aqui, ó, no primeiro ponto para fazer o detalhe aqui, ó. Tá vendo? Fiz o detalhe e ficou o bloquinho de ponto cruzado. Tanto no início aqui, para a gente começar, quanto para virar aqui para a outra lateral, tem que pular esse primeiro e vir para o segundo. E agora a gente vai começar aquela repetição. Pulo um ponto, venho para o próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo é o segundo. E no próximo é o terceiro. Fez três pontos altos. Pego uma laçada. Volto aqui no ponto que eu pulei. Puxo, alongo, pego uma laçada e tiro todas essas alças. Pulo um ponto, venho para o próximo, ó. E assim a gente vai seguir na mesma repetição, pessoal. Não tem erro. Fez os três pontos, ó. Pego aqui uma laçada, volto no ponto que eu pulei. Puxo o fio, deixo na agulha. Agora pego uma laçada e tiro todas essas alças. E com essa sequência vocês vão fazer até ficar faltando um bloquinho aqui para finalizar e eu volto. Prontinho, ó. Fiz todos os grupinhos. Voltei aqui, ó. Para fazer o último grupo com vocês aqui. Sobrou quatro pontos, ó. Pego uma laçada, pulo o primeiro e venho para o próximo. Trabalho um ponto alto sobre cada uma aqui. Pego uma laçadinha, volto aqui no ponto que eu pulei. Puxo o fio e alongo. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Faço uma corrente para pular para o primeiro bloquinho da parte oval. Aqui, ó, sempre vai ser igualzinho. Vou fazer ponto sobre ponto. E no último eu faço dois pontos juntos. Agora eu vou fazer duas correntes. Entre um bloco e o outro eu trabalho duas. Agora eu vou repetir, ó. Um ponto alto. Sobre cada ponto. E no último eu sempre vou fazer dois. E com essa repetição vocês vão fazer todas as carreiras assim. Vocês vão terminar o contorninho até chegar nesse último bloco. Aí eu volto. Prontinho, ó. Segui o contorno aqui. Para a gente fechar a carreira eu vou fazer uma corrente e venho aqui, ó. Pular a primeira, venho na segunda, corrente de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Terminou essa carreira, pessoal, eu vou repetir essa daqui, ó. Eu só vou fazer essa carreira e iniciar a próxima e vou passar a quantidade para vocês. Terminou uma carreira de ponto, de bloquinho de ponto cruzado, começar a de ponto alto. A de ponto alto é bem fácil, ó. A gente sempre inicia com duas correntes, trabalha ponto sobre ponto, ó. Sobre cada ponto alto desse bloco eu faço um ponto. Nesse ponto cruzado a gente vem bem em cima dele aqui, ó. E trabalha um ponto. Cada bloquinho desse fica com quatro pontos altos sobre ele. Pega uma laçada, venho no segundo bloco, ó. Trabalho um ponto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto, um ponto alto no terceiro e um ponto alto no quarto ponto alto. Vou para o próximo ponto alto do próximo bloco, ó. Venho direto, sem correntinha nenhuma e vou seguir. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e um ponto alto no quarto. E com essa sequência vocês vão repetir ponto sobre ponto até chegar no último bloco, ó. Repetindo essa carreira até ficar com um total de 40 pontos altos, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz aqui ponto sobre ponto, fiquei com um total de 40 pontos altos, ó. Faço uma corrente, pulo aqui para a parte oval. Aqui, pessoal, eu só vou fazer esse bloquinho porque vai ser a mesma coisa, ó. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Não tem erro, ó. No último, sempre eu venho nele e trabalho dois pontos juntos para a gente aumentar a quantidade de ponto que tem no bloco, ó. Na primeira carreira a gente tinha três, quatro, cinco, agora seis. Sempre vou fazer duas correntinhas aqui entre um motivinho e o outro. Pulo para o primeiro ponto do próximo motivo. E aqui a gente vai fazer a mesma repetição, ó. Ponto sobre ponto. E no último ponto eu trabalho dois pontos juntos, que é o meu aumento. Duas correntinhas e já vou seguir essa sequência em todos os motivos até chegar no último e eu volto. Prontinho, ó. Trabalhei aqui todo o contorninho. Para pular para a lateral, a gente vai fazer uma corrente. Vendo o primeiro ponto alto do bloco, ó. Trabalho um ponto sobre cada um. Aqui no pontinho cruzado, ó. Trabalho um ponto alto. E essa vai ser a repetição, pessoal. Aqui, ó. Na parte oval, sempre vai aumentando no último ponto. Essa carreira a gente já ficou com seis pontos altos cada motivo. A carreira de ponto alto aqui na lateral, ó. A gente só faz ponto sobre ponto, sobre cada ponto alto que eu tenho, ó. No último ponto, trabalho um ponto alto. Aí eu pulo para o próximo bloquinho e vou repetir, ó. Um ponto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E no quarto ponto alto, que é o ponto cruzado, eu faço um ponto. E com essa repetição, vocês vão fazer até chegar aqui, ó. No último bloco, eu volto mais uma vez. Prontinho, ó. Repetir aqui ponto sobre ponto. Fiquei com quarenta pontos altos. Chegada aqui na parte oval, eu faço uma correntinha para pular para o primeiro bloco. E aqui a mesma sequência. Um ponto sobre cada um. Até chegar no último, ó. Chegou no último, trabalho dois pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz meu aumento. Duas correntes. Já pulo para o próximo motivinho. E vou repetir essa sequência até chegar no último, que aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui toda a repetição. Chegando aqui para fechar a carreira. Eu fiz aqui, ó. Uma corrente. Pular a primeira vez na segunda correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, só vai ser uma repetição. Aqui, ó. A gente vai intercalando. Uma carreira de bloquinho de ponto cruzado. Uma de ponto alto. Terminado de ponto alto, volto na de bloquinho. Sempre quando for iniciar de bloquinho, vocês nunca devem esquecer disso, ó. Pular para o próximo ponto, com um ponto baixíssimo, tá? Para esse daqui ficar livre sempre quando for iniciar essa carreira. Aí, eu subo duas correntes. E faço um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. Pego uma laçada e volto nesse ponto que eu pulei, tá vendo? A gente sempre tem que pular, ó. Alongo o fio aqui, ó. Pego uma laçada e tiro todas essas alças. A gente tem que pular o primeiro aqui. E quando a gente trabalhar toda a volta que a gente for iniciar nessa outra lateral, a gente tem que pular esse e vir para esse. E assim, pessoal, a gente vai intercalando as carreiras até completar nove carreiras com essa repetição ao contar dessa primeira de bloquinho de ponto cruzado. Eu já fiz uma, duas, três, quatro carreiras com vocês. A gente conta, ó. A de ponto cruzado e a de ponto alto, que a gente vai intercalando. Eu tenho que ficar com um total de nove. Eu já trabalhei quatro carreiras com vocês. Trabalhei duas carreiras de cada repetição. E agora vocês vão trabalhar mais cinco. Vou mostrar aqui um tapete rapidinho para vocês verem. Pronto, ó. Aqui, ó. Eu vou contar desde essa primeira carreirinha, ó. Eu fico com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Eu tenho que trabalhar nessa minha base, tá? Vocês vão fazer essa repetição que eu estava fazendo por mais cinco vezes para totalizar nove carreiras. Também vou fazer aqui nesse meu até completar as nove contando assim, ó. Carreira de bloco, carreira de ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou terminar essa base aqui com essa mesma repetição que a gente estava fazendo e daqui a pouco eu volto para a gente começar aqui, ó, a parte de acabamento. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Voltei aqui depois que eu fiz todas as carreiras. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A gente volta na carreira de bloquinho de ponto cruzado. Chegado aqui, ó. Voltei para a gente finalizar. Aqui eu vou fazer uma corrente. E vou vir aqui, ó. Pular a primeira vez na segunda correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E agora eu vou mostrar para vocês a minha base. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. Olha a minha base como tá. Tá assim, ó. Fiz aqui as nove carreirinhas ao contar dessa primeira carreira aqui de bloquinho de ponto cruzado até aqui. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com o meu fio marrom. Ele é escuro, mas é só uma repetição aqui. Não tem como errar. Eu vou vir aqui, ó. Onde eu cortei o fio. Vou introduzir aqui. E aqui eu vou fazer uma carreira toda de ponto alto. É só a repetição do que a gente fez nessa carreira. Só que ao invés de ser cru, é marrom. Tá certo? Ó, vou puxar o fio. Vou subir duas correntes para um ponto alto. E para cada ponto que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto. Sobre cada ponto que eu tenho. Vem aqui, ó. No próximo bloquinho, eu trabalho um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto. Vocês vão fazer a mesma repetição, só tá mudando a mesma cor, ó. Vocês vão fazer essa mesma repetição que fez nessa carreirinha. Até chegar no último bloco aqui, eu volto. Prontinho, ó. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto até o último aqui, ó. Aqui a gente fica com 40 pontos, a mesma quantidade dessa carreira aqui. O que vai mudar aqui, ó. Que na parte oval, eu vou fazer ponto alto também. Eu vou vir nesse espacinho, ó. Onde tem uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Eu preciso dessa carreira toda fechada. Agora, nesses motivos aqui, o aumento vai vir no sexto ponto, ó. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, também um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto. E no sexto ponto, eu faço dois juntos. No mesmo ponto de base, ó. Venho e faço outro. O meu aumento ficou mesmo no meio aqui do motivo. E depois, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Até chegar no último. Cheguei no último ponto, ó. Trabalho um pontinho alto. Aqui, ó. A gente tem duas correntes entre um motivo e o outro. Eu trabalho dois pontos aqui, ó. E assim, ó. A gente vai ficando com uma carreirinha assim toda cheia, ó. Aqui, ó. Cheguei no primeiro ponto do motivo. Trabalho um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. Um ponto alto no quinto. E no sexto ponto, eu faço dois pontos juntos. No mesmo ponto de base, ó. Que é meu aumento. Vem para o meio do motivo. Toda vez que eu chegar no sexto ponto, contando do primeiro. Eu faço dois pontos juntos. E sigo fazendo aqui, ó. Um ponto alto sobre cada um que sobrou aqui depois do aumento. Cheguei no último ponto. Trabalho um ponto alto. Aqui, ó. Eu tenho duas correntinhas. Eu faço dois pontos juntos aqui, ó. No mesmo ponto de base. Cheguei no terceiro motivo. Vou repetir, ó. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. Um ponto alto no quinto. No sexto ponto, eu faço dois no mesmo intervalo. Ó, o primeiro. E volto e faço o segundo. Depois aqui, ó. Os pontos que sobram, eu faço um ponto alto sobre cada um que sobrou. Fiz o contorno. Chegando nas duas correntes. Como eu tenho duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E essa repetição, vocês vão fazer até terminar toda a parte oval e chegar aqui, ó. No último ponto alto desse motivo, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz aqui o contorninho de um ponto alto sobre cada um. No sexto ponto, eu faço dois. Aqui, eu tenho duas correntes. Faço dois pontos altos. E vim caminhando até o último ponto alto desse motivo. Aqui, ó. Eu venho. Faço um ponto alto. É uma correntinha. E venho aqui, ó. Vou repetir aqui. A minha lateral é a mesma coisa. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto desses bloquinhos. Aqui, ó. Já pulo para o próximo bloco, ó. Venho no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto. No próximo, outro ponto, ó. E no próximo, outro ponto. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto desses bloquinhos. Até chegar no último ponto alto desse bloco. Aqui, aí eu volto. Prontinho, ó. Eu fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto do bloquinho. Aqui, eu tenho uma correntinha para passar para a parte oval. Faço um ponto aqui. E aqui, pessoal. Eu só vou fazer esse daqui porque é a mesma coisa. Eu venho no primeiro ponto do motivo. Trabalho um ponto alto. No próximo, trabalho outro ponto. No terceiro ponto alto, eu trabalho um ponto. No quarto ponto alto, eu trabalho um ponto. No quinto ponto, também um ponto alto. No sexto ponto, no mesmo intervalo, eu trabalho dois pontos juntos, ó. Fiz o primeiro, volto e faço o segundo. Que é o nosso aumento. E depois, ó. Eu faço um ponto alto sobre cada um que sobrou aqui. Cheguei no último ponto aqui e trabalho um ponto alto. Aqui, ó. Para passar para o próximo motivo, eu tenho duas correntes. Então, eu faço dois pontos altos, ó. Nelas. E assim, vocês vão repetir essa sequência em todos os motivos. Onde eu tenho duas correntes, eu faço dois pontos. Aqui, ó. Um ponto alto sobre cada um ponto do motivo. No sexto ponto, eu faço dois pontos juntos. Vocês vão fazer o contorninho até chegar aqui, ó. Para a gente finalizar e subir a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aquela repetição aqui em toda a parte oval. Chegando aqui, ó. Vou fazer aqui os últimos pontos altos que desmachou. Nesse espacinho aqui, ó. Eu tenho uma correntinha para pular aqui para a parte da lateral. Vou fazer um pontinho alto aqui. E venho aqui, ó. Pular a primeira, venho na segunda, corrente de baixo para cima. E finalizo com um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar que soltou. Faço uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de ponto puff. Eu vou iniciar aqui com vocês. E vocês vão trabalhar essa sequência em toda a peça. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Quem já conhece o ponto puff, só é a seguir aí, ó. Eu vou vir em qualquer um dos pontos altos. Vou introduzir aqui o meu fio, né? Esclado de rosa, para combinar com as flores. E aqui, ó. Eu vou puxar o fio e vou deixar na agulha. Primeira laçada. Volto. A segunda laçada. Volto. A terceira laçada. Tenho três laçadinhas. Vamos fazer com quatro. Puxo o fio. Volto. Alongo. Tenho quatro laçadas. Eu sempre vou pular um ponto e vou no próximo. Vou puxar o fio. Agora, eu vou pegar uma laçada e vou tirar todas essas alcinhas. Vou fazer duas correntes. Venho aqui, ó. Entre as alcinhas do ponto puff e esse ponto baixo. Insiro a agulha aqui embaixo. E aqui, ó. Vou pegar a primeira laçada. Deixo. A segunda, deixo. A terceira, ó. Deixa eu pegar aqui que soltou. A terceira, deixo na agulha. E a quarta laçadinha. Se vocês quiserem fazer com três laçadinhas, também pode. Eu sempre vou pular um ponto, tanto na lateral, quanto na parte oval. Venho no próximo ponto. Eu pego uma laçada, ó. Deixo. Agora, eu pego uma laçada e tiro todas essas alcinhas, ó. Faço. Uma. Duas correntes. E, novamente, aqui, ó. Vou repetir. Primeira laçada. A segunda, a terceira e a quarta laçadinha. Tenho quatro alcinhas na agulha. Pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio, pego uma laçada e tiro todas essas alcinhas. Faço aqui, ó. Uma. E duas correntes. Novamente, eu insiro a agulha aqui embaixo, ó. Nesse espacinho e vou puxando as laçadinhas. Primeira laçada. A segunda. A terceira. E a quarta. Se vocês quiserem fazer com três laçadinhas, podem fazer. Vou pular esse ponto e vou no próximo. Eu puxo o fio pra frente. Deixo na agulha, pego uma laçada e tiro todas essas alças. Feito isso. Trabalho duas correntes. Venho aqui embaixo, ó. E vou começar a pegar as laçadinhas. Primeira laçada. A segunda. A terceira. A quarta laçada. Tenho todas as alcinhas na agulha. Eu pulo um ponto e venho no próximo. Eu puxo o fio e deixo na agulha. Agora, eu pego uma laçadinha e tiro todas essas alcinhas. Faço duas correntes de espaçamento, ó. Uma e duas. E novamente, venho aqui embaixo e vou repetir, ó. Primeira laçada. A segunda. A terceira. Deixo na agulha. E a quarta. Tenho todas essas laçadinhas. Eu pulo um pontinho e venho no próximo. Puxo o fio. Pego uma laçada e tiro todas essas alças. Vai ser só essa repetição. E a gente vai... Vocês vão fazendo assim, ó. Vai encaixando. A gente vai ficando com um ponto puff. Olha que gracinha que vai ficando. E assim eu vou repetindo, pessoal. Duas correntes. Pego uma laçada. Insiro a minha agulha aqui embaixo, ó. Entre as argolinhas. Entre as laçadinhas, perdão. E o ponto baixo. Puxo o fio. Alongo e deixo. Primeira vez, ó. A segunda. Deixo. A terceira. E a quarta vez. Tenho todas essas alças. Pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio. Agora pego uma laçadinha, ó. Passo por dentro de todas. Deixando só uma na agulha. Faço duas correntes. Venho aqui embaixo, ó. Insiro a minha agulha saindo aqui do outro lado. Alongo e deixo na agulha. Primeira laçada. A segunda. A terceira. E a quarta laçadinha. Tenho todas as alças. Eu pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio pra frente, ó. Pego uma laçadinha. E passo por dentro de todas essas alças. Deixando uma correntinha. Uma argolinha só. E com essa repetição. Vocês vão fazer em toda a extensão do nosso tapete. Tanto na lateral. Quanto na parte oval. Eu vou fazer essa sequência. Se você tiver dúvida, pessoal. É só voltar ao vídeo. Não tem erro. Feito o ponto puff. Trabalha duas correntes. Pego uma laçadinha. Insere aqui embaixo. Nesse espacinho. Alonga e deixa na agulha. Primeira vez, ó. A segunda laçada. A terceira laçada. Vou deixando. E a quarta laçada. Sempre dá uma alongadinha. Sempre vou pular um ponto e venho no próximo. Eu puxo o fio pra frente. Novamente, puxo o fio aqui por dentro de todas essas alças. Deixando uma só. Feito isso. Trabalho minhas duas correntes. E vou iniciar aqui, ó. Outro ponto puff. Primeira laçada. A segunda. A terceira. E a quarta. Pulo um ponto e venho no próximo. Puxo o fio. Pego uma laçada e passo por dentro de todas. E com essa sequência. Vocês vão fazer em toda a extensão da peça. Eu vou terminar aqui a minha. E daqui a pouco eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho. Pessoal, fiz toda a carreirinha, ó. De ponto puff. Ele repuxa, tá? Ó. Quando a gente faz assim, ele dá uma repuxada mesmo, ó. Agora, eu vou voltar com o fio na cor marrom. Mais escuro. Pra gente começar a próxima carreirinha de ponto alto. Ó. Tá vendo? Ó. Como ele repuxa mesmo. Só que quando a gente passar a mão, ó. Ele tem que voltar assim. Tá bom? Vamos lá pra nossa próxima carreira. Vamos lá terminar. Fiz aí todos os pontos puffs como vocês viram. Voltei pra fazer o último aqui com vocês, pessoal. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou puxar o... Deixa eu desmanchar esse daqui. Pronto. Fiz o ponto baixo. Vou fazer aqui, ó. Duas correntes. E venho aqui novamente. Vou trabalhar aqui, ó. Fiz aqui as duas correntinhas. Vou pegar uma laçada. E novamente aqui vou repetir, ó. Primeira laçada. A segunda. A terceira. E a quarta laçadinha. Eu vou vir aqui, ó. Onde eu fiz o primeiro ponto puff. Bem no pezinho dele. Vou puxar o meu fio pra frente assim, ó. Deixa eu pegar de novo. Que puxou uma laçadinha. Bem onde eu fiz o primeiro, ó. Vou puxar o fio. Agora eu vou pegar uma alcinha, ó. E vou passar por dentro de todas essas alcinhas aqui, ó. Vou fazer uma correntinha só. Pra que não ficar muito aberto. E venho aqui na primeira correntinha que eu fiz aqui desse ponto puff. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, pessoal. E já cortei esse fio. Agora eu vou vir com o fio marrom. Vamos lá. Como o fio é escuro, pessoal. Eu vou fazer bem devagar. Vou repetir bastante pra não ter erro, ó. Eu vou vir aqui. Eu vou pegar bem aqui no rumo aqui, ó. Dessa. Bem na mesma altura. Onde divide. Sempre eu faço assim, ó. Onde divide a parte oval da lateral pra gente começar. Porque a parte oval vai ser de um jeito e a lateral de outro. Eu vou vir assim, ó. Bem em cima desse espacinho de correntinha que tá bem em cima desse... É... Dessas correntes que separam a parte oval da lateral. Vou introduzir aqui o meu fio marrom. Vou fazer um nozinho aqui. Só essa carreira mesmo que é no marrom, tá bom? E aqui é muito fácil, ó. Vou subir duas correntes para meu primeiro ponto alto. Vou pegar uma laçadinha e no mesmo espaço eu vou fazer outro ponto alto. Ficando com dois. Pego uma laçada, venho aqui, ó. Na próxima correntinha do ponto puff. Também trabalho dois pontos altos. Pego uma laçada, venho na próxima corrente do ponto puff. Trabalho dois pontos altos. Pego uma laçadinha, ó. Vou na próxima correntinha do ponto puff. Também dois pontos altos. E com essa repetição vocês vão fazendo o contorno de dois pontos altos. sobre cada correntinha do ponto puff, ó. Da nossa lateral. Vai ficar com dois pontos cada um. Até chegar aqui, ó. Na altura, novamente, desse espacinho de correntinha que separa a parte oval da lateral. Aí eu volto porque aqui vai ter aumento. Vamos lá. Prontinho, ó. Fiz dois pontos altos sobre cada espacinho de ponto alto aqui. Das correntinhas do ponto puff. Perdão, eu fiquei com dois pontos. Até chegar mais ou menos na altura dessa divisão. Aqui vai mudar um pouquinho, pessoal. Eu vou vir nesse espaço, vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. No próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. No próximo espaço, eu também faço dois pontos altos. Um e dois. A cada duas alcinhas que a gente faz dois pontos, na próxima eu faço três. Um, dois e três. O meu, eu vou intercalar assim, ó. Três pontos altos. Na próxima alça, eu faço dois. Na próxima, dois. Na próxima, três. A cada duas alcinhas que eu faço dois pontos em cada uma, na próxima eu faço um aumento de três. Se o de vocês precisar fazer três pontos altos em todas as alças, se emborcou muito, podem fazer. Se precisar intercalar só com um espacinho de dois pontos altos, fazer, ó. Três pontos, dois, três. Pode intercalar. O meu, eu vou fazer assim, ó. Fiz três pontos altos nesse espaço. No próximo espacinho, eu trabalho dois pontos altos. No próximo, também trabalho dois pontos. Trabalhei em seguida por duas vezes dois pontos altos. Na próxima alça, eu trabalho o meu aumento com três. Um, dois e três. Aqui, eu fiz o aumento. Na próxima alça, eu faço dois pontos. Na próxima alça, eu trabalho dois pontos em cada uma. Na próxima, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Aqui, eu fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer, ó. Duas alcinhas com dois pontos altos cada uma. Venho nessa alça, trabalho dois pontos. Na próxima alcinha, também dois pontos. Fiz dois pontos altos para cada uma. Na próxima, eu aumento com três pontos. Um, dois, três. E com essa repetição, vocês vão fazer toda a parte oval, ó. Eu faço três pontos em uma alça. Na próxima, dois. Na próxima, dois pontos. Na próxima, três. Na próxima, dois. Na próxima, dois. Na próxima, três. E assim, a gente vai fazer todo o contorninho. A cada duas alças que eu faço dois pontos altos em cada uma, na próxima, eu faço três. Dois, dois, três. Vocês vão fazer todo o contorninho até chegar nessa divisão aqui, ó. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz toda a parte oval, ó. Já arruma bastante, ó. Vim trabalhando com aquela sequência. No alça, eu faço aqui, ó. Três pontos. Na próxima, dois. Na próxima, dois. Na próxima, três. E fui intercalando até chegar aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei aqui com um alcinho, ó. Com dois pontos. Na próxima, dois. Essa alcinha vai ficar quase em cima dessa divisão. Pra terminar certinho aqui, eu vou fazer o último bloquinho de três pontos aqui. Um, dois e três. Pra ficar certinho aqui, ó. Agora, eu venho nessa próxima alça e vou começar a contornar a minha lateral. Fazendo dois pontos altos sobre cada alça dessa. Ó, venho na próxima alcinha, trabalho dois pontos. Na próxima alcinha, dois pontos. E com essa repetição, vocês vão repetir dois pontos altos em cada alcinha do ponto puff. Igualzinho o outro lado. Até chegar na altura dessa divisão aqui, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz todo o contorninho fazendo dois pontos altos em cada correntinha do ponto puff. Chegado aqui, eu vou começar a intercalar. Nessa alcinha, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Aí, na próxima alça, eu trabalho dois pontos. Um e dois. Na próxima, eu faço dois pontos também. Um e dois. Já na próxima alcinha, eu trabalho o meu aumento com três pontos. Um, dois e três. Venho na próxima alça, trabalho dois pontos. Na próxima alça, eu também dois pontos altos. E na próxima, eu trabalho três pontos altos. E com essa repetição, ó. Um, dois e três. Com essa repetição, vocês vão fazer também toda a parte oval, ó. Em uma alça, eu trabalho dois. Dois. Na próxima, três. Dois. Dois. Na próxima, três. A cada duas alcinhas com dois pontos altos, cada uma, eu faço três na próxima. Dois. 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 Três. Vocês vão fazer assim, ó. Até chegar aqui, ó. No finalzinho, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz todo o contorninho, ó. Fazendo dois pontos, dois pontos. Na próxima alça, três. E assim, cheguei aqui, ó. Aqui, pessoal, vai mudar um pouquinho. Aqui, eu fiz três pontos. Aqui, eu fiz dois. Aqui, ó. Pra não ficar três alcinhas com dois pontos altos seguidos, nessa alcinha, eu vou terminar com três. Aqui, eu fiz três. Dois. E aqui, eu vou fazer três. Um, dois. E três. Pra não ficar aqui, ó. Com três alcinhas com dois pontos altos. Eu pulo a primeira corrente, venho na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o fio. Agora, eu vou vir com o fio na cor cru. Essa carreira, pessoal, é muito fácil. Eu vou iniciar e vocês vão repetir em toda a peça, ó. Eu vou vir aqui, aonde eu cortei o fio. Vou inserir meu barbante cru. E aqui, ó. Não vai ter aumento e nem diminuição. Eu só vou fazer um ponto alto sobre cada um, ó. Vou puxar aqui o fio. Vou subir duas correntes para meu primeiro ponto. E sobre cada ponto alto que eu tenho, ó. Nessa parte marrom, eu vou fazer um ponto sobre ele, ó. Venho no próximo ponto. Trabalho um ponto alto. No próximo também, ó. E assim, vocês vão fazer todo o contorninho aqui. Sobre cada ponto alto que eu fiz da carreira anterior, vocês vão trabalhar um ponto, ó. Para a gente ficar com uma carreirinha toda cheia de novo, de ponto alto só, que na cor cru. Vou trabalhar assim, ó. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Vocês vão caminhar com essa sequência de um ponto alto sobre cada um, até chegar aqui no finalzinho. Aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Toda a sequência de um ponto alto sobre cada ponto. Tanto na lateral, quanto na parte oval, ó. O meu tapete aqui na parte oval já tá perfeito. Não tá mais emborcando. Cheguei aqui, ó. Fiz o último ponto alto aqui. Vou vir aqui, ó. Pulo a primeira vinha na segunda corrente. E finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E já cortei o fio. Agora, eu vou começar aqui, ó. O acabamento com o fio rosa. Eu vou iniciar e vocês vão fazer em todo o tapete. Se precisar de alguma adaptação, eu faço aqui quando a gente for fechar, tá certo? Eu vou vir aqui mesmo, onde eu cortei o fio, ó. Vou introduzir o meu barbante. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar assim, ó. Por toda a extensão do nosso tapete. Eu vou puxar o fio. Vou subir duas correntes. Vão no próximo ponto. Faço outro ponto alto. No próximo ponto, eu faço outro ponto alto. No próximo, novamente, outro ponto. E no próximo, outro ponto. Camiei aqui até ficar com um total de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu vou pular aqui, ó. Quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E venho no quinto ponto alto. E, novamente, vou começar o grupinho aqui, ó. De cinco pontos altos. Cada um em um ponto alto de base. Três, quatro e cinco. Fiz aqui cinco pontos, ó. Trabalho cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E venho no quinto e inicio outro grupinho, ó. Primeiro ponto. No próximo, meu segundo ponto. No próximo, meu terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo ponto, meu sexto ponto alto. Perdão. São cinco, pessoal. Desculpa. São cinco, tá? Fiz o grupinho de cinco. Faço um, dois, três, quatro, cinco correntes. Vou pular um, dois, três, quatro. E venho no quinto ponto. Inicio aqui, ó. Outro bloquinho. Com cinco pontos altos. Cada um em um ponto alto de base, ó. Três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos. Novamente, trabalho minhas cinco correntes. E pulo quatro pontos. E no quinto, eu começo outro grupinho de cinco pontos altos. Cada um em um ponto de base. Se o de vocês achar que tá muita correntinha, pode diminuir. Essa sequência, vocês vão trabalhar em toda a extensão da peça. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Um grupinho de cinco pontos. Cada um em um ponto de base. Eu pulo quatro pontos. No quinto ponto, eu começo outro grupo. Separado por cinco correntes. Fazer mais uma vez, ó. Primeiro ponto. No próximo, segundo. No próximo, meu terceiro. No próximo, quarto ponto. E no próximo, meu quinto ponto alto. Fiz aqui, ó. Cinco pontos altos seguidos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular um, dois, três, quatro. E venho no quinto ponto alto. Inicio outro grupinho desse. Com essa repetição, vocês vão fazer toda a extensão da peça até chegar aqui no final. Se precisar de alguma adaptação, eu faço aqui quando eu for fechar. Tá certo? Façam aí. Vou terminar o meu e já volto. Prontinho, pessoal. Eu fiz aquela sequência em toda a minha peça. Fazendo, ó. Cinco pontos. Pulando quatro pontos. Separado por cinco correntes. Aqui no final, só ficou faltando um ponto alto. Só vai ficar um bloquinho aqui adaptado, ó. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu vou pular um, dois, três, quatro e venho no quinto ponto. Vou fazer um ponto alto. No próximo, meu segundo. No terceiro, eu vou fazer dois pontos juntos, ó. Pra gente, é... Adaptar esse grupinho aqui. Venho no próximo, faço um ponto alto. Fiquei com cinco pontos. Aqui sobrou um, dois, três, quatro pontos. Tá vendo? Bateu certinho. Só esse bloquinho que eu adaptei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó. Pulo a primeira correntinha. Venho na segunda e baixo pra cima. E finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a segunda carreira do nosso acabamento. Vamos lá. Aqui, ó. Só vai ser uma repetição. Eu sempre vou fazer um pouco aqui. Depois, vocês vão repetir em todo o tapete, ó. Eu venho aqui no próximo ponto alto. Com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse ponto alto aqui, ó. Venho no próximo. Com um ponto baixíssimo aqui, ó. Caminhei até chegar nesse ponto alto do meio aqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, que é um ponto baixo. Vou vir dentro dessa alcinha de correntinhas. E aqui, pessoal, eu vou fazer dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Trabalhei aqui, ó. Dez pontos altos dentro desse espacinho de cinco correntes que eu tinha. Agora, eu venho direto sem correntinha nenhuma. Pulo o primeiro. O segundo, venho no terceiro ponto. Faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu pego uma laçada. E, novamente, nessa alcinha de correntinha, eu vou trabalhar aqui, ó. Os meus dez pontos altos aqui dentro. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Trabalhei aqui dez pontos altos. Eu venho aqui, ó. Nos cinco pontos altos que eu fiz. Pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, faço um ponto baixo. Aí, já venho direto repetir, pessoal. Pego uma laçada e aqui dentro, eu vou trabalhar novamente meus dez pontos, ó. Vou completar aqui os dez pontos altos, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos. Fiz os dez pontos altos. Cada alcinha dessa tem que ficar com esses dez pontos. Eu venho aqui, ó. Pulo o primeiro ponto, o segundo, venho no terceiro, faço o meu ponto baixo. Feito o ponto baixo, a gente já vem direto aqui, ó. E vai repetir novamente os dez pontos. Sete, oito, nove e dez pontos altos. Se vocês acharem que esse espaço aqui tá ficando muito grande, é só vocês diminuírem aquelas cinco correntinhas que a gente faz pra iniciar o bico. Feito isso, os dez pontos altos aqui dentro, eu pulo o primeiro ponto, o segundo e venho no terceiro. E venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Já pego uma laçadinha e nesse outro espacinho aqui, novamente, a gente vai trabalhar aqui os dez pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos. Fiz os dez pontos, venho pra cima dos cinco pontos altos. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, faço um ponto baixo. E com essa repetição, pessoal, vocês vão trabalhar tanto na lateral quanto na parte oval. Vou terminar o meu aqui e já volto pra gente subir a próxima carreirinha. Vamos lá. Prontinho, ó, trabalhei aquela sequência em toda a minha peça, ficando aqui com dez pontos altos nessa alcinha. E aqui, ó, no terceiro ponto, que é o ponto do meio, faço um ponto baixo. Aqui eu fiz, ó, os meus dez pontos. Vou vir aqui na primeira correntinha onde eu iniciei e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o quarto ponto, ó. Venho nesse ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E no quarto ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Vou usar isso aqui como um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto alto, faço outro ponto baixo. No terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E no próximo, trabalho outro ponto baixo. Aqui, ó, a gente vai fazer dois pontos altos juntos no terceiro ponto baixo. Fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui eu pulei três pontos, iniciei no quarto e aqui também sobra três. Feito isso, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu venho aqui, ó, eu vou pular sempre os três primeiros pontos e venho no quarto. Trabalho um ponto baixo, no próximo, meu segundo. No terceiro, eu faço dois juntos. Aí, eu fico com quatro pontos baixos. E venho no próximo, faço o meu quinto ponto baixo. Sobrou três pontos altos aqui e eu pulei três aqui no início. Faço a minha seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou repetir, ó. Pulo os três primeiros pontos altos, venho no quarto. Faço um ponto baixo, no próximo, meu segundo. No terceiro, eu trabalho dois pontos no mesmo espacinho aqui do mesmo ponto, ó. Ficando com quatro pontos baixos. Venho no próximo, faço outro ponto baixo, formando cinco pontos baixos. Cada motivinho desse vai ficar com cinco pontos baixos. Aqui sobra três pontos e aqui três. Feito isso, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Se você já achar que é muito seis correntes, pode diminuir pra cinco. Só que eu tentei fazer cinco, repuxou, tá certo? Aí, eu aumentei uma. Vou pular um, dois, três. Venho no quarto ponto e vou repetir, ó. Faço o primeiro ponto baixo. No próximo, meu segundo. No próximo, o terceiro. Junto com o terceiro, eu faço o quarto ponto baixo. E no mesmo intervalo, e no próximo, perdão, intervalo, eu faço o quinto ponto baixo. Formei aqui cinco pontos baixos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho aqui, ó. Pulo aqui, ó. O primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro e venho no quarto. Faço um ponto baixo. No próximo, meu segundo. No próximo, o terceiro. No mesmo espacinho, faço o quarto ponto baixo junto. E no próximo, o meu quinto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo sempre três pontos baixos. Inicio no quarto. Aí, faço um ponto baixo. No próximo, meu segundo. Aqui, o terceiro, eu faço os dois juntos. Que é o terceiro e o quarto fica junto. E no próximo, meu quinto. Aqui, sobrou três pontos. E eu pulei três aqui. Faço uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E vou repetir aqui, ó. Pulo três pontos e venho no quarto. Faço um ponto baixo. No próximo, meu segundo ponto baixo. No terceiro, eu faço o meu terceiro. E junto com ele, faço o quarto junto. E venho no próximo, faço o quinto. Seis correntes. E com essa repetição, vocês vão fazer toda a extensão da peça. Se tiver dúvida, é só votar o vídeo. Eu vou fazer aqui o meu. E daqui a pouco, eu volto pra ir pra próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Cinco pontos baixos em cima desses pontos altos aqui. Fiz as seis correntinhas. Cinco pontos baixos aqui. Cheguei aqui, ó. Fiz as seis correntes. Eu vou vir aqui, ó. No primeiro ponto baixo. Que é as duas correntinhas. Pular a primeira, vai na segunda. E faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, ó. Nesse próximo ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo. Caminhei até chegar no terceiro ponto baixo. Vou fazer uma correntinha para um ponto baixo. E aqui dentro dessa alça, eu vou trabalhar onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Se você achar que onze é demais, podem fazer dez igual a esse daqui. Agora, eu vou pular um, dois, e venho no terceiro ponto baixo. Faço um ponto baixo sobre ele. Pego uma laçada e aqui nessa alça, novamente, eu vou fazer onze pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Eu tô fazendo um ponto alto a mais, pra que fica certinho e não repuxar, ó. Feito os onze pontos, novamente, ó, eu pulo o primeiro ponto baixo, o segundo, venho no terceiro, ó. Em cima dele, faço um ponto baixo. Pego uma laçada sem correntinha nenhuma. E aqui, ó, novamente, vou fazer os meus onze pontos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze ponto alto. Feito os onze pontos, eu venho nos pontos baixos, ó. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, eu venho direto sem correntinha nenhuma e faço um ponto baixo. Pego uma laçada e já venho aqui, ó, e repeti aqui os meus onze pontos. E com essa sequência, vocês vão fazer em toda a extensão da peça, tanto na parte oval, quanto na lateral. Aqui fica onze ponto alto. Pulo aqui para o terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. Pulo peça argola, faço onze ponto aqui dentro. Vou terminar com essa repetição e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o último contorninho dessa peça. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz todo o contorninho aqui no meu tapete, ele dá uma repuxadinha na parte oval. Chegando aqui, ó, fiz aqui os onze pontos aqui dentro, venham aqui nessa correntinha que eu iniciei, ó, e faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e já cortei o fio. Agora, eu vou começar um contorninho, esse contorno ele corrige essa parte que deu uma repuxadinha, tá bom? Se vocês não quiserem fazer o contorno, vocês podem aumentar a quantidade de ponto alto aqui dentro. Eu vou contornar o meu tapete com fio cru, aqui o que eu fiz aqui de início. Eu vou vir, ó, no primeiro ponto alto aqui mesmo, ó, onde eu cortei o fio. Vou introduzir aqui meu barbante cru. E aqui, pessoal, eu só vou fazer uma repetição e vocês vão fazer em todo o tapete, ó. Vou puxar o fio, vou fazer uma corrente. Vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Eu acho lindo esse efeito que dá aqui, ó, no final do nosso tapete com esse acabamento, ó. Uma corrente, ponto baixíssimo no próximo. A gente vai contornando assim, ó, fez o ponto baixíssimo, aí eu faço uma corrente, vou no próximo, ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo, ponto baixíssimo. Correntinha, ponto baixíssimo. E assim, ó, a gente vai fazendo em todos esses pontos aqui. Se o de vocês embabadar, uma dica, ó, se embabadar, vocês podem pular o primeiro e o último ponto. Pois essa, como tem a correntinha, ele dá tipo um aumentado aqui nos pontos, tá bom? É, embabadou, pule o primeiro e o último. Olha como fica bonitinho. Agora aqui, ó, eu vou pegar duas laçadas e vou contar aqui, ó. Aqui a gente tem aqui dez pontos. Eu vou contar, ó, um, dois e venho aqui, ó, no terceiro. Laço aqui, ó, desse jeito aqui. Puxo o fio, dou uma leve alongada. Tiro duas alças, tiro mais duas e deixo duas. Novamente, ó, vou pegar duas laçadas e conto desse lado aqui, ó. Pulo o primeiro e o segundo, venho no terceiro ponto aqui, ó, e laço ele nessa posição aqui. Puxo o fio, tiro duas alcinhas, tiro mais duas. Quando eu tiver três, eu vou pegar uma laçada e vou passar dentro das três de uma só vez. Ficando aqui, ó, com dois pontos altos duplos fechados juntos. Aí, eu já venho no primeiro ponto alto dos onze pontos que eu tenho aqui, ó, com ponto baixíssimo. E vou começar. Uma corrente, ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. E assim, ó, sempre vai ser assim nos pontos altos. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto baixíssimo. Em todas, pessoal, a gente não pula nem um ponto alto, ó. Vocês só devem pular se o de vocês embabadar, tá certo? Fez o ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vai para o próximo e faz ponto baixíssimo. Olha como vai ficando uma gracinha, ó. Tá vendo? No contorninho, a gente vai repetir os dois pontos altos fechados juntos, ó. Vou pegar duas laçadinhas. Eu vou contar desse lado, ó. Um, dois. E no terceiro ponto, eu laço ele assim, ó. Eu pego ele assim. Puxo o meu fio, alongo, tiro duas alças, tiro mais duas. Eu deixo duas. Quando eu tiver duas, novamente eu pego duas laçadas e venho desse lado aqui, ó. Pulo o primeiro, o segundo. E no terceiro ponto, eu laço ele assim, ó. Puxo o fio e vou repetir, ó. Tiro duas alças do ponto, tiro mais duas. Tenho três, pego uma laçada e passo por dentro das três. Já venho aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui desse próximo motivo. Faço um ponto baixíssimo. E vou começar a repetição. Fiz o ponto baixíssimo, eu faço uma corrente. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Uma correntinha e ponto baixíssimo, ó. Esse vai ser o contorninho, ó. Corrente, ponto baixíssimo. Uma corrente e ponto baixíssimo. Por toda a extensão desses pontos, sempre vai ser assim. Uma corrente, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo. Uma corrente e ponto baixíssimo. Fiz, ó. Em todos os pontos vai ficando assim, ó. Que gracinha vai ficando esse tapete. Novamente, vou fazer, ó. Pego duas laçadas. Eu venho aqui, ó. Nesse primeiro motivo que eu fiz os dez pontos, ó. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro ponto. Eu laço ele assim, ó. Eu passo a agulha aqui. Passo entre os dois pontos assim, ó. E laço esse ponto. Puxo o meu fio, dou uma leve alongada. Tiro duas alças. Tiro mais duas. Quando eu tiver duas, novamente eu pego duas laçadas. E venho desse lado. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro ponto. Eu laço ele assim, ó. Puxo o fio. Tiro duas alças. Tiro mais duas. Quando eu tiver três, eu pego uma laçada e tiro as três. Aí, eu já venho direto aqui, ó. No primeiro ponto alto desse motivo aqui. Faço um ponto baixíssimo. E vou seguir, ó. Correntinha e ponto baixíssimo sobre todos os pontos altos. Embabador. Pulem o primeiro e último ponto. Uma corrente. Ponto baixíssimo. Correntinha. Ponto baixíssimo em todos, pessoal, ó. Uma corrente. Ponto baixíssimo. Correntinha. Ponto baixíssimo. Uma corrente. E ponto baixíssimo no último. Fiz aqui, ó. Vai ficando certinho. Aí, eu fecho os pontos altos duplos juntos, ó. Pego duas laçadinhas. Conto um, dois, no terceiro ponto. Eu laço ele assim, ó. Puxo o fio. Dá uma leve alongada. Tiro duas alças. Tiro duas. Quando eu tiver duas, novamente, eu pego duas laçadas. E venho desse lado. Pulo o primeiro, o segundo, o terceiro ponto. Eu laço ele com a agulha assim, ó. Puxo o fio. Tiro duas alças. Tiro mais duas. Quando eu tiver três, pego uma laçada e passo por dentro das três. E já venho no primeiro ponto alto desse próximo motivo aqui, ó. Já com um ponto baixíssimo. E vou seguir essa repetição. Vocês vão fazer isso por toda a extensão do nosso tapete, tá? Fazer esse acabamento, ó. Como vai ficando. Até chegar aqui. Se tiver dúvida, é só vocês botar o vídeo, tá? Vocês podem colocar o vídeo também pra... Vocês assistem aí no modo mais lento também. Tem essa possibilidade. Ou se não, se tiver dúvida, é só botar o vídeo. Eu vou seguir com essa repetição e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar e eu mostrar o resultado. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Toda a sequência desse contorno no bico de acabamento aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Fechei aqui os dois pontos altos duplos juntos. Vou vir nessa primeira correntinha que eu iniciei. Vou puxar o fio. Vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente e já cortei esse fio. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa aulinha. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. E por aqui saindo mais um resultado de uma aulinha. Olha a minha peça como ficou. Ficou bem bacana, bem delicado. Espero muito que vocês tenham conseguido aí confeccionar a peça de vocês. Que vocês tenham gostado demais dessa peça aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. E eu peço a vocês que se vocês gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo pra tá me ajudando, tá certo? Até nossa próxima videoaula. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri